Fala galera, que tal? Vamos ver o meu vídeo e nesse vídeo a gente vai estar conferindo tudo que saiu nessa atualização aqui do Roblox Island Que teve muita coisa sendo adicionado aí nessa comemoração aqui de dois anos Dois anos que passaram aí muito rápido aqui pro Island, mas que dá pra perceber uma grande evolução no jogo Se você for comparar aí as primeiras versões que é na versão beta, que eu acredito que a maioria do meu público que tá assistindo agora é de quem jogou a versão beta Vai perceber que tem uma grande evolução aqui, então bora ver aqui o que que saiu nessa atualização Primeiramente, antes de eu ler qualquer coisa, a Thali tá na nossa ilha, então a Thali tá na sua... Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada E ela tem um presente aqui pra gente, então bora ver o que que ela tem aqui Pelo que eu andei lendo, é sobre um bolo de comemoração, então vamos pegar aqui ó Não vou ler isso aqui, obrigado Aqui ó, é o bolo aqui de dois anos Ele vai ficar disponível só nessa semana, então entra aí no jogo e já pega ele ó Infelizmente não é comestível, mas tá aí Bora entrar aqui no hub pra gente ver a grande diferença Não deu muito bem pra olhar Já caí aqui no void né, aquela coisa padrão aí de servidor privado Você sempre cai no void aí Tá no hub De novo, cai no void de novo Pera aí gente, tá bugado Tá com dois aqui, não é possível pela terceira vez Vamos lá hub, me ajude hub Pelo amor de deus hub Não dá pra ir no hub Dia 10 de abril é o aniversário de dois anos do island É, eu jurava que era dia 8 O jogo foi criado dia 8 hein Então, isso aqui eles tão revelando que Eu acho que o jogo foi criado dia 8 E dia 10 de abril eles devem ter aberto aí pra teste né Teste beta Então, aqui tem a nova central Com esta atualização, vem um retrabalho completo do hub Aê, fui, consegui Olha ó Continuando aqui ó Nas próximas semanas, adicionaremos ainda mais conteúdo ao hub Haverá várias outras atualizações nesta ilha Para deixar tudo em seu estado final E estamos ansiosos para receber seus comentários sobre isso Então, eu quero que você deixe aqui no comentário O que você achou desse hub aqui ó Que eu achei Ficou muito da hora aqui ó Ele tem uma cara bem mais de centro Onde você tem acesso a várias coisas Porque antigamente ele ficava muito separado as coisas Você tinha que Eu acho que vocês encenderam Aqui é como se fosse uma roda É, onde é um centro E pra cada lado aqui tem a sua coisa Antigamente não era tão centralizado assim ó Eu achei bem da hora aqui ó Como ficou ó Pra cá agora tá aqueles negócios de arte Que ficavam muito longe antigamente Atualizações da bancada Isso aqui, cara Eles melhoraram muita bancada de trabalho Eu vou lá pro... Pra mim aí É pra eu mostrar pra vocês o tanto que eles melhoraram As bancadas de trabalho Receberam um grande melhoramento nesta atualização Veja a lista abaixo Ó, eu vou olhar aqui na minha workbench 3 Né, que a maioria das pessoas tem ó E aqui ó, você apertando pra ver Olha que coisa sensacional Bem aqui de primeiro Você já tem ali a próxima bancada Pra você ver e atualizar Isso aqui eu achei muito da hora Mas principalmente Olha isso daqui ó Tá vendo esse machado? Eu consigo fazer ele Então ó, ele tem esse selinho ali Que eu consigo fazer ele E Além disso Aqui a gente pode colocar uma quantidade Antigamente só dava pra fazer um por vez Se eu não me engano E agora dá pra colocar quanto você quiser aqui ó É Nesse caso aqui Deixa eu pegar um outro item Tem aqui o balde ó Por exemplo Então ó Eu posso fazer quanto o balde eu quiser Só apertando nesse mais aqui ó Olha o tanto Dá pra fazer 100 baldes de uma vez Antigamente era um por um Cara, muito chato isso E Agora também tem como você pesquisar as coisas Por exemplo Você quer pesquisar aí o balde ó Pesquisa balde Só que tem que pesquisar em inglês né Então pesquisa aqui Bucked Já aparece ali ó Muito legal isso aqui Fizeram dois melhoramentos aí Sensacionais Outra coisa Eu quero olhar rapidinho Antes de continuar lendo É na máquina de vendas Eles colocaram isso Quantidade de item Não Não fizeram isso Seria muito legal se na máquina de vendas Tivesse como escolher o tanto de itens Que você quer ir Botar lá Porque só dá pra botar de um por um Que nem era pra craftar né É Pelo que eu tô lendo aqui Não teve mais nada Além do que eu já mostrei aqui Sobre a bancada Então Vamos pra próximas coisas aqui Teletransportadores A parte aqui que eu mais queria chegar Que são aí os Teleportes Bora ver esses aqui Que eu tô bem curioso Pra ver como é que vai funcionar Um novo dispositivo de transporte Apareceu nas ilhas ao redor do hub É no hub? Não sabia Eu pensei que era um gui Deixa eu ver aqui ó É Adicionado teletransportadores ao jogo Adicionado até 5 locais Ao teletransportador da sua ilha Com island orbs Orbs se eu não me engano É um negócio que você pode craftar aqui na workbench Nem tô achando os orbs Então é mais fácil ler aqui ó É Locais adicionados ao teleportadores Da sua ilha Estão disponíveis pra você Nos teletransportadores centrais Onde é que fica isso? Ó Não tem nenhuma gui nova aqui Do lado E eles estão falando Adicionados Orbs Da ilha Cria os ingredientes especiais De cada ilha Hum Certo Hum Então deve ser aqui na workbench Pra gente fazer Uma hora depois Aqui ó Olha aqui ó Dá pra eu craftar alguns ó Por exemplo Tem esse aqui da Mapper Aqui ó Tem daí a do Slime Olha que legal Craft aqui bem fácil Então vamos construir aí E eu quero ver como é que funciona Acabei de construir Tá aqui na minha mão Será que só dá pra usar uma vez? Então bora ver ó Não apareceu nenhum botão Nem nada Eu tenho craftado aqui Vou continuar lendo Pra ver aqui como é que usa Adicionado um suporte Para exibir orbs Da ilha Olha aqui ó Eu acho que é isso aqui Que a gente precisa fazer Precisa de ferro Lingote de aço E fragmento Eee Me lasquei Que eu preciso de fragmento Então O que que eu acho Que acontece? A gente pega Faz aquilo ali Coloca na nossa ilha E a gente coloca Esses orbs aqui Pra gente conseguir teleportar Esses orbs Estão substituindo o portal No entanto Você ainda consegue fazer o portal E também Ainda tem o portal Então Eu vou deixar isso Pra fazer no próximo vídeo Então eu vou continuar lendo aqui As outras alterações Aqui que eles fizeram E se você não quiser perder o vídeo Que eu vou mostrar Aqui tudo Sobre esses orbs Então Se torna inscrito Aqui do canal Pra você não perder o vídeo Continuando aqui Corrigido Animais Que se recusavam A comer No colcho O que que é esse colcho? Colcho é aquele Aquela vasilha Onde você coloca Por exemplo O trigo Pra vai comer E etc Então eles não estavam Comendo lá Agora eles estão Né Escorrigindo isso daí Ainda bem Os animais iam morrer de fome Se você não desce manualmente Baus cronometrados Agora aguardam Corretamente Antes de emitir itens Devia tá bugado Lá Você colocava um tempo Só que esse tempo Não funcionava Agora eles corrigiram isso daí E também Eles fizeram aqui Dicas de ferramentas Corrigidas na bancada De trabalho Sendo cortadas Isso aqui eu não sei o que é Corrigido o erro Ao gerar vários chefes Ao mesmo tempo Ooooo Eu queria ter pegado Esse erro aí Hein É Pra spawnar vários Wizards Vários Cores De uma vez Não cheguei a ver Esse bug aí Mas eles corrigiram Queria que tivesse deixado Viu Corrigido a entrada De números Personalizado Na negociação Sendo bloqueada Pela dica de ferramenta Eu não sei o que é também É Tem o emoji de um biscoito Não faço ideia do que seja Corrigido bug Com um ataque Estático Do wizard boss Não disparam Não desaparecendo Isso aqui é aquele Cajado do wizard Que solta aqueles raios Removidas as duas músicas Da junk box Que não funcionavam mais No robrox Isso aí É O robrox Ele entrou com a política De direitos autorais Onde ele não permite Onde ele não permite Mais músicas Que tenham direitos autorais Então eles removeram Essas músicas Aí É E corrigiram o erro Em que você comeria Dois itens De alimentos Em vez de um Então se você fosse Pra regenerar a vida E comer isso Uma bell E você ia comer Duas De uma vez Corrigido o erro Onde você não podia Ordenhar O iac Com um balde Agora tem dois vídeos Aqui na tela Vai conferir um dos dois Tem um seis vezes Que você não vai se arrepender Te vejo lá No próximo vídeo E Oi E aí